Canal do Vovô É famoso do Nordeste Brasileiro Diego Ivo Apareceu como atacante Perna canhota na bola Fazendo explodir a torcida alvinegra No domingão Pra minha alegria Pra nossa alegria Diego Ivo Anota o placar do jogo 1 Ceará, 0 Vila Valeu Luiz Guilherme Valeu Jotu Escanteio na direita Cobrado pelo jogador Foi o primeiro escanteio que ele cobrou Colocou no segundo pau A bola sobrou pra ele O Diego Ivo se ofereceu Ele mandou um chute forte Bateu na zaga e entrou Estabelecendo mudança no placar E deixando a torcida alvinegra Na maior felicidade agora Ceará Tem um Diego Ivo Vila Nova Tem 0 Valeu